Chega mais pessoal, pois hoje estou aqui com mais uma caixa de som, mais uma novidade aí pra vocês, vocês pediram e chegou aqui no canal. Tem um em mãos, mais uma caixa de som da marca Aiva, e essa daqui é o modelo AWS400BT. Cara, olha os nomes que a Aiva coloca nesses modelos, né? Já se passaram alguns modelos aqui no canal da marca, e aí tá chegando mais um e em breve terá mais aqui no canal também. E hoje a gente vai conferir essas aqui, vamos falar aí as suas principais características e ver se vale a pena estar adquirindo esta caixa de som, este modelo, já que tem um preço aí, digamos que, atrativo. Bom galera, pra quem não sabe, a marca Aiva tá aí operando novamente aqui no Brasil. E eu acredito que ela entrou em parceria ali com a Amondia, ou a Amondia ou comprou os direitos da Aiva pra poder circular aqui no Brasil. Uma marca aí que já tem, digamos que, uma pequena fama, né? Por ter aqueles aparelhos de som, de antigos, TVs, dentre outros produtos eletrônicos aí. E aí a marca, digamos que juntamente com a Amondia, tá voltando aí no Brasil com alguns modelos, caixas de som, fones de ouvido, smart TVs, vários modelos aí. Essa caixa de som eu adquiri, foi na... acredito que foi... ixi, fugiu até o nome da loja. Ah galera, foi no Mercado Livre. E aí, pra quem quiser adquirir, o link para a compra vai estar na descrição, beleza? Alguns modelos da marca Aiva, você tá chegando aos poucos nas lojas, né? Não é todas as lojas que você consegue encontrar, mas tá aí algumas caixas de som. Inclusive já se passaram alguns, acredito que uns três modelos aqui no canal. E tem mais algumas outras aí no mercado, que em breve estarei tentando trazer aí para vocês, né? Bom, desde o começo do vídeo já vou pedindo para vocês deixarem o like. Isso ajuda demais no encaixamento do vídeo, para eu continuar trazendo esses produtos diferentes, que você só encontra aqui no canal, a Jeff Recomenda. Vídeo novo todos os dias, se inscreve no canal, é totalmente de graça. Isso também ajuda demais e deixe seu comentário aí abaixo, beleza? Vamos aqui falar as principais características desse modelo que está escrito aqui na embalagem. Bom, segundo a marca, ela conta com Bluetooth, entrada auxiliar, USB, TWS, bateria interna e ela é resistente à água. Digamos ali que alguns respingos, sendo IPX5 ou IPX6. Mas, ah, IPX5, galera, ela tem mais algumas outras características, como Bluetooth 5.3. Ela tem dois drivers de 2 polegadas, dois radiadores passivos. Vamos ver aqui mais. Bateria de 3.600 mAh, certo? Vamos ver aqui, aqui temos as dimensões. Ela tem um comprimento de 31 cm, a altura de 14 cm e a profundidade de 13 cm. Vamos ver aqui mais o que ela tem. O raio de alcance do Bluetooth é até 10 metros. Agora aqui, galera, está falando sobre o tempo dela. Vai ser de acordo com o seu uso, mas no volume máximo ela tem a duração de 3 horas e meia. Isso no volume máximo. Normalmente, eles colocam ali em 50% do volume. Então, provavelmente, em 50% do volume ela deve chegar ali por volta de 7 horas, segundo a marca. A potência dela também é de 40 watts RMS, que a marca fala que esse modelo tem. Vamos ver aqui o que tem mais de diferente. Caixa de som portátil, TWS, que é a marca. Vou mostrar aí para vocês agora como que é a embalagem deste produto aqui, na lateral e na parte de trás. Dá para ver aí o estilinho da caixa, né? Vamos aqui, então, tirar. Ela vem com esse lacre aqui meio maletoso, né? Mas beleza. Bom, galera, na descrição vai estar os outros modelos que já se passou aqui no canal. Se tiver alguma outra caixa de som, principalmente da marca Aiva, e você quer que eu faça análise, só você deixar nos comentários abaixo, beleza? Vamos aqui, então, ver o que tem dentro da caixa. Temos aqui o manual do usuário. O que vem a ser isso aqui? É um termo de garantia, porém, está tudo em espanhol, né? Certo. Aqui temos o manual do usuário. Beleza. Temos o cabo de recarregamento, sendo ele... Ah, e um cabo auxiliar também, sendo aí P2P2. E aqui o cabo, até longo, carregamento tipo C. Show de bola. Bom, não tem mais nada dentro da caixa, beleza? Bom, galera, aí na descrição também vai estar aí a rifinha que está rolando no momento, em parceria do canal Jefe Recomenda, com o Dezão Rifas. Duas Bombox 3. Já pensou em ganhar aí, ó, por apenas, cara, 10 centavinhos. Vale muito a pena você participar. Talvez você possa ser o próximo ganhador, ganhar duas caixas de som Bombox 3. Cara, é um sonho, né? E aí, se você não quiser a caixa de som, você pode estar optando pelo Pix, né? De 4 mil reais. Já foram vários ganhadores aqui do canal. E talvez você pode ser o próximo ganhador. Já está aí nos últimos 15%. Está vendendo muito rápido. Então, não perca tempo. Participe você também. E boa sorte a todos. Passo a passo aqui na descrição, beleza? Vamos lá, então, galera. Esta é a Aiva, modelo AWS 400BT. Vamos aí, conhecendo por partes, né? Aqui temos esse revestimento em tecido. Ele não está tão fixo. Olha só, se você puxa um pouquinho para a lateral, ele começa a mover, né? Olha só. Assim, se você botar uma forcinha, né? Mas, beleza. Aqui temos a marca Aiva. Os botões de comando aqui na parte de cima, olha só. Temos essa alça de transporte. Aqui com esse detalhe vermelho. A marca aqui acima, né? Aiva. Na parte de trás, olha só. Ela tem essa entrada, onde tem algumas conexões aqui, sendo elas USB para pendrive, auxiliar, tipo C de recarregamento e um botãozinho reset que fica aqui no cantinho, né? Beleza. Ela fica bem vedada por conta da certificação IPX5. Bom, na questão do seu acabamento, não está ruim. Você vê aqui que os plásticos nas laterais, ela é um pouco, digamos assim, um pouco frágil, né? Dá para ver aqui ao bater aqui, mas está legal. Tudo bem, encaixadinho, beleza. Aqui temos essa parte de baixo que também imita uma borracha, mas não essa. É pintada na cor vermelha. E mais. Na parte de baixo também, da mesma forma, esse detalhe vermelho, né? Aqui é emborrachado, os pés de borracha, beleza. Tem uma melhor fixação. Aqui, pelo formato dela, galera, é bem bonitinha. Ela é pesadinha, moça. Isso aqui eu não esperava, não. Olha só, que legal. Se tem um peso aí, é que deve ser que tem uma boa construção, digamos assim. Encaixa de som leve, esquece. Ela é descartável, praticamente. Então, ela fica bem fixa por conta dos pezinhos emborrachados. Bom, me estranhou aqui essa questão do tecido, né? Em volta dela. Aqui dá para ver que o formato dela, cilíndrico dela, aqui dentro ela deve ter um plástico liso. Mas isso aqui, para dar um charme a mais, eles colocaram este tecido. Juntamente aqui dá para perceber esse vazado aqui na parte da frente dos drivers, né? Que fica aqui na parte da frente. Aqui não dá para sentir ao toque se tem algum outro vazado aqui na parte de trás, para um eventual, talvez, radiador, algum subwoofer, né? Para ajudar aqui no excursionamento dos graves. Mas é isso. Pelo jeito, são dois drivers aqui na parte da frente e os radiadores passivos nas laterais. Aqui ele tem essa caída aqui desse plástico, exatamente porque aqui tem uma luz na lateral, né? Que vai bater aqui nos radiadores passivos. Certo. Então, vamos lá, então. Na parte da frente, vamos ligar. Apertou e segurou. Emitiu esse aviso sonoro, olha lá. Aqui já está a piscar aí na cor vermelha. Olha lá as luzes de LED. Que bonita, né? Bacana demais. Gostei. Agora aqui na parte da frente, galera, nós temos aqui, ó. Botão TWS. Equalização, sendo duas equalizações. Botão play e pause. Botão de luzes. Você pode desligar ou ligar. Apenas um toque. Não tem outro efeito aqui. Certo. E aqui temos o botão de mais, para você aumentar o volume. Botão de menos. E aqui o LED indicativo da porcentagem de bateria desta caixa de som. Basicamente, essas são as funções. Não tem outra coisa aí, diferente. Vamos lá, então, né? Apreciar a questão da sua fidelidade de áudio. Aparentemente, ela é bem bonitinha. Olha lá. O preço desta caixa de som vai variar aí a loja, galera. Que vai por volta ali de uns R$600,00 e abaixo. R$450,00, R$550,00. Vai depender aí a loja. Mas vamos lá ver se vale a pena e se ela tem uma boa fidelidade de áudio. Beleza? Você que quer fazer a melhor análise, utilize fones de ouvido. Como de costume aqui, R$50,00 a R$70,00 até chegar em 100% do volume. Então, curte o som aí. Muito bem, pessoal. R$50,00 do volume. Bom, pelo jeito está aqui a equalização de fábrica, né? Até o momento, estou sentindo falta do agudo. Ela está bem abafada o som. Puxando mais para o médio grave. Está com grave. Marcando presença também. Vamos colocar aqui a equalização próxima. Nossa, estou mais abafado ainda. Achei que aquela equalização seria o de reforçaria mais grave. E essa aqui, talvez, marcava a presença mais nas frequências mais altas. Mas abafou ainda mais o som. R$50,00 a R$100,00. Calma, vamos lá. Luzes de LED nas laterais. Dei pausa. Ah, sim. Aqui, pelo jeito, ela vai bater. Tentar de acordo com a música, mas está meio aqui desreculado. Não está de acordo com a música, não. Mas está piscando loucamente. Olha só. Vamos aumentar o volume aqui para ver se dá uma alavancada aqui nas frequências mais altas. 70, você vai bater. 70, você vai bater. Trocando de música. Equalização 1 Cara, o grave dela bate forte Olha só Bem cortado o som Agora você vai sair 2 Equalização 1 E aí E aí Vamos trocar de música aqui galera Vai dar para 100% E aí 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 que a marca está prometendo, pode variar tanto para mais ou para menos, isso aí vai ser sempre de acordo com o seu uso ela também tem a função handsfree, que dá pra você atender chamadas diretamente com a caixa, através do botão play e pause, ela tem o microfone embutido, que também é bacaninha, qual é o ponto que poderia ser melhor? a questão da equalização, cara ela tinha tudo pra ser uma, digamos assim, com uma caixa de som muito bem equalizada tem os seus pontos, digamos positivos, tem os seus pontos negativos na questão da equalização, eu fiquei um pouco decepcionado, porque ela já tem ali na sua característica de som, um som um pouco mais abafado puxando ali mais para o grave e o subgrave, né, e tendo ali também puxando mais para o médio grave só pra vocês terem noção, o quanto ela é, digamos assim, que um pouco mais abafado, né, o som eu sentir ali um pouco a presença, a falta da presença das frequências mais altas um agudo um pouco mais presente um médio mais cristalino, um pouco mais presente trabalhando juntamente ali com os agudos, então eu senti falta ela é mais para o lado do grave, para quem gosta do grave e subgrave, na minha opinião, nem só de grave vive uma caixa de som, então, nem subgrave né, mas tem quem goste tem respeito quem goste, isso aí são gostos e gostos não se discutem, mas se ela tivesse ali talvez um tweeter só aqui no meio, cara, ela seria sensacional ou dois tweeters, um aqui na cada ponta seria uma caixa de som, galera, aqui seria muito boa e tendo aí um excelente custo-benefício no mercado aqui no Brasil mas ela acaba tendo essa deficiência nos agudos na equalização, como eu estava falando como ela tem dois poderia, um, digamos que dá uma quebrada ali um pouco mais nas frequências mais baixas e outro ativando ali um pouco mais as frequências mais altas tendo ali a presença mais dos agudos e dos médios ficando mais cristalino e aí acabei sentindo a falta porque na equalização padrão que ela vem, ela já tem o som abafado marca um pouco a presença dos agudos não que ela é zero de agudos mas falta a clareza, digamos assim então na equalização dois poderia ter, digamos aqui aquele modo para você utilizar na área externa onde vai marcar presença dos médios e agudos não ela, na equalização dois ela faz abafar ainda mais aí já fica péssimo já fica, na minha opinião já fica horrível já abafa ainda mais o som não fica claro você só sente batida digamos assim não sente ali um vocal uns médios para você sentir um pouco mais instrumentos musicais e tal um vocal então na equalização dois ali e só tem dois infelizmente então acabou pecando neste lado aí poderia ser uma caixa de som mais bem equalizada para poder trabalhar ali com vários estilos de música e com todas as frequências mais bem trabalhadas digamos assim então é uma caixa de som galera que é bacana mas vai atender aí a gostos de pessoas que está procurando mais a questão do grave e subgrave marca presença também não é aquele grave de excelente qualidade tendo ali extrema extrema maciez ela marca presença também o subgrave ela não tem digamos ali uma questão de extensão incrível do grave surpreende marca bastante a presença dos graves tendo um um encorpamento bem legal mas ela não consegue esticar tanto ali o grave então galera tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos é uma caixinha de som bacana mas acredito que na minha opinião acima dos 450 reais já não vale a pena agora abaixo disso aí se você é fã do grave você pode estar adquirindo sim o link para a compra vai estar na descrição pontos positivos pontos negativos resta você botar na balança aí ver se esses pontos positivos são mais do que e se esses pontos negativos para você vai pesar aí a não adquirir essa caixa de som mas é isso galera espero que vocês tenham gostado mais um produto aí bacana da marca Aiva que marca presença novamente nos graves assim como foram os outros modelos a marca pelo que eu estou vendo aqui está focando bem no grave mas essa daqui focou demais na minha opinião mas é isso se você gostou do vídeo deixa o like por favor galera isso contribui demais no engajamento do vídeo vamos continuar trazendo as novidades para vocês confere no botão abaixo se você é inscrito no canal se não for inscrito se inscreva ativa o sininho para todos os dias clique em todas no sininho aí para você todos os dias receber notificações dos vídeos novos que eu posto aqui no canal vídeos exclusivos produtos diferentes tudo um pouco sobre tecnologia assim como esse aqui eu procuro estar trazendo para o canal participo das rifinhas vale muito a pena você participar você pode ser o próximo ganhador ganhar um pix ou então duas caixas que são de excelente qualidade da marca JBL sempre vou atualizando as rifinhas não sei qual é a data que você está assistindo mas sempre vou atualizando para você ficar por dentro e estar participando às vezes a próxima rifinha vai estar rolando outra coisa aí mas você pode estar participando e ganhando aí beleza? valeu galera obrigado por ter ficado até agora e siga o canal nas redes sociais também principalmente no Instagram Facebook, TikTok e Twitter links na descrição forte abraço galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí